E já respondendo aqui a pergunta do Trevor, como que era mais ou menos a nossa rotina? Lógico que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, mas de um modo geral ainda é assim, né? A gente acordava ali por volta das 5h50, era alvorada, né? Que é quando toca lá a corneta e dá alvorada. É onde você liga as luzes, só que geralmente você acorda mais cedo. Aí basicamente é assim, você acorda, sei lá, 5h da manhã, se você tá de serviço, você acorda mais cedo pra passar sua farda, pra engraxar seu coturno. Você vai, vai pro banheiro fazer a barba, quanto mais cedo melhor, porque quanto mais tarde o banheiro ficava lotado e era confusão, né, Cacau? Era. Nego brigando pra pegar espaço na pia. Verdade. Engraçado pra caramba. Depois disso, o aluno, ele vai pro café da manhã, ele entra em forma, vai pro café da manhã, e depois do café ele começa as aulas pela manhã. E aí ele tem aula a manhã inteira, até o horário do almoço. Depois do almoço tem uma formatura com o capitão, normalmente, né, com comandante de companhia, com os comandantes de pelotão. Depois ele vai pra aula de novo, até mais ou menos umas 3h30 da tarde, 3, 3h30 da tarde. E depois disso, ele tem o treinamento físico no final da tarde, né? E aí terminou o treinamento físico, janta, pernoite, ceia, e aí já é 9h da noite, o cara vai se preparar pro outro dia. Basicamente, é assim que funciona, né, Cacau? É. Pernoite, pra quem não sabe, é uma pequena reunião, que era ali por volta de 7h30, não sei se tu lembra, era em torno de 7h, 7h30, que era depois da janta. Então a gente jantava, aí tinha um intervalinho assim, um tempinho, depois que você acabava a janta, um tempo livre, entre aspas, que era, sei lá, meia hora. Aí você já tinha que entrar em forma de novo nisso. Vinha um tenente ou um capitão e ficava lá, dando orientações, falando da vida, falando, enfim, passando missões. E isso se estendia até 8h, 8h30 da noite. E aí, 8h, 8h30 da noite, às vezes até mais tarde, né, Tiago, dependendo do instrutor, tu era liberado e lembrando, 10h, o que que acontece? Toque de silêncio, luzes apagadas e, teoricamente, é pra você ir dormir, né? Só que você tem uma porrada de coisa pra fazer. Você tem farda pra passar, você tem coturno pra engaixar, você tem trabalhos pra fazer, né, entregar no dia seguinte na alvorada. Então, é uma rotina bem intensa, bem intensa. Sabe uma coisa que eu tava lembrando aqui, cara? Nos primeiros dias de Pé-Sex, não sei se tu lembra, toda vez que a gente avançava o rancho, tinha a banda, né? Então, de manhã, no almoço e na janta, banda tocando. Aí eu lembro que eu pensei assim, cara, será que todos os dias vai ter uma banda só pra gente entrar no rancho? Pois é, cara, pode crer. Durante cinco anos, cara. Todo santo dia a banda tava lá tocando pra gente entrar no refetório. É, aí eu lembro que eu pensei assim, cara, mas será que vai ter banda todo dia, cara? E teve, né, cinco anos de banda pra você entrar no café, no almoço e na janta. Impressionante. Eu lembro que, cara, na man, na man, o que acontecia? Na janta, às vezes, ficava uma banda reduzida ali, né? Reduzida, mas tinha. Mas tinha banda, sempre tinha banda. Cara, é muito massa. Esse tipo de coisa é só na formação mesmo, cara. É, cara. E eu lembro, cara, lembrando aqui da... A gente vai lembrando as coisas, né? É muito massa. Lá na prep, eu achava muito engraçado quando a ceia era servida na companhia. Que aí... Que aí viu o cara de serviço com... Com, tipo, nove horas da noite. Viu o cara com a bandeja cheia de pão. O outro segurando o leite. Alguém gritava no alojamento. A ceia tá sendo servida! Todo mundo... Cara, que parada louca, né? Todo mundo pulava, assim, tipo, parecia um Zimbábue, assim. Tá ligado The Walking Dead, cara? Quando o zumbi, ele percebe um cara vivo, se aproximando. A galera começava a pular, cara, um por cima do outro. E aí o cara tava lá segurando os pãozinhos, assim. Nego passava por cima e era pão voando. Era uma parada muito doida, cara. É muito engraçado, cara. Nem lembrava disso, pode crer, cara. Tipo assim, Nego não queria nem comer pão, nem porra nenhuma. Era só a fechada de sair e correr. Engraçado pra caralho. A ceia tá sendo servida. Era a zoeira feroz. Quem acha que é só... Seriedade o tempo todo. Nós temos os momentos de descontração lá dentro. Óbvio, né? Não dá pra tu ficar... O pessoal do Mindset Militar, eu tenho uma postura um pouco mais séria, né? Lá no Mindset Militar. Mas de vez em quando eu boto um negócio meio... Joga um humor ali. Porque, cara, o militar... Tem gente que acha que o militar, ele é uma pedra, né? Não. Na verdade, a gente precisa ter esses momentos de descontração de humor pra poder tirar um pouco do peso do dia, da situação. Então, cara, a vida militar é muito engraçada também. É muito engraçada. As coisas que a gente vive ali, cara, é de um nível, assim, que é difícil de ver em outro lugar. De tanto engraçado que é. A gente aprendendo a marchar, cara. Tinha cara que era assim. O tenente falava, anda. Aí o cara começava a andar normal, né? Começava a andar normal. Com o braço e a perna. Aí o tenente falava assim, ó. Só espalma a mão. Só faz isso, assim, ó. Só isso. E anda. Aí o cara começava, o braço e a perna. Cara, que parada doida, né? É até difícil de tentar imitar, né? É até difícil de tentar imitar. Tem cara que... Eu acho muito massa você falar isso, né, cara? Porque todos nós temos as nossas personalidades, cara. O militar, ele pode ser forças especiais, cara. Ele tem a personalidade dele. Eu, por exemplo, sempre fui um cara de fazer mais piada com a galera, né? Fazia piada, né? Eu sempre fui um cara mais extrovertido, assim, de, porra, ficar zoando os outros. O Cacavo não. O Cacavo sempre foi um cara mais ali na dele, né? Que, porra, ficava ali na zoação contida. Então é assim, cara. A formação é muito engraçada. Tem muita zoeira ao longo dos anos, né? Coisa que a gente nem lembra. Mas, assim, e tem os nossos camaradas que têm umas raridades muito raras, né? Tem, cara. Meu Deus do céu. Muito raro, cara. Muito raro. Tem coisa que não dá pra contar muito, assim, não, né? Não dá pra contar, senão... A gente lembra, cara, até hoje. Tantos anos depois, né? A gente vai ser velho pra caraca e vai estar lembrando essas histórias e rindo ainda.